Música Lendas escritas O Tek Tek Contam os japoneses que, certo dia, uma jovem garota que caminhava pelos trilhos de uma estação ferroviária Acabou ficando presa por ali e, inevitavelmente, teve o azar de ser atingida por um trem que se aproximava em alta velocidade Com o corpo decepado ao meio e agonizando no local por um longo espaço de tempo A garota falecera ali teria retornado ao nosso mundo sob a forma de um temido espírito vingativo Carregando uma foi-se consigo, e mesmo sem a parte debaixo do corpo A Tek Tek não pouparia ninguém que aparecesse pela sua frente, quer seja uma boa pessoa, quer não Andando por aí apoiada pelos seus cotovelos, ou pelas mãos, e arrastando seu tronco pelo chão A garota fantasma estaria pronta para fazer justiça com as próprias mãos Cortando suas vítimas ao meio em uma clássica releitura do acidente sofrer há tempos atrás Bastante ágil, dizem que ela é tão medonha que as pessoas que a olham diretamente entram em uma espécie de estado choque E o transe que se apossa de seus corpos definitivamente colabora para evitar qualquer planejamento de fuga A morte é quase certa Apesar de pouco se saber sobre ela, a criatura foi batizada com este nome Pois Tek Tek é o som produzido pelo seu indesejado caminhar mortal E se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações